Música Quarta-feira de sol em todo o estado, seguem as temperaturas amenas pela manhã e o calor à tarde, principalmente na fronteira oeste. Em Porto Alegre o dia começa com friozinho de 15 graus e a tarde faz 29. Em Rio Grande, na região sul, faz entre 17 e 27. Na fronteira com a Argentina, a mínima será de 16 e a máxima chega aos 33 graus em Uruguaiana. Música A imunização é uma das melhores formas de proteção contra doenças graves como meningite e poliomielite, que podem levar a óbito especialmente crianças pequenas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a vacinação em massa evita entre 2 a 3 milhões de mortes por ano e é responsável pela erradicação de doenças. Por isso é importante manter o calendário de vacinação em dia. A gente observa avaliando os calendários vacinais desde criança até adultos. relacionado às crianças, a gente percebe que os pais mantêm o calendário bem atualizado até o sexto mês de vida da criança e a partir do nono mês, onde seria necessária a aplicação da vacina da febre amarela, a tríplice viral do sarampo com o ano e os reforços dessas vacinas, a cobertura vacinal está bem baixa. A gente observa, principalmente na faixa etária de 1 a 5 anos, uma redução bem importante nas coberturas vacinais. A gente ressalva que esse período de 1 ano até os 5 anos são todos reforços das vacinas que foram feitas até os 6 meses e sem esses reforços o esquema vacinal não confere a proteção necessária contra essas doenças. A falta de tempo é um dos argumentos para justificar a não imunização. Se percebe muito que os pais verbalizam é a questão dos horários, da disponibilidade das vacinas em horários especiais fora do horário normal da unidade, que normalmente é das 7h30 até as 16h15 da tarde. A Secretaria da Saúde planeja ações para melhorar os índices de cobertura vacinal. E uma delas é a abertura de todas as salas de vacinas pelo menos uma vez ao mês, aos sábados. Então, seria a princípio no segundo sábado do mês, das 8h às 14h, essas unidades de saúde estariam tendo atendimento normal, inclusive com a vacinação disponível para todas as faixas etárias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto